Monte, minha parte, um quadro só com hemoglobina Sangue, arte, juntos, é uma obra-prima Esperança se foi quando meu trato quebrei Pois vamos proteger Vingança, ferve, sangue, por vocês terei Eu juro conseguir com Sangue, pintura, minha obra-prima Foi prima Sangue, pintura, faça com hemoglobina Um nascer tão moldado, surgiu Alguém entre os dois lados, caminha Mas será que era tão exclusivo Sua alma não está sozinha E a minha promessa que fiz era proteger E a minha função era só cumprir meu dever Esperança se foi quando meu trato quebrei Pois vamos proteger 가지 precisa para perdi paid Lemon, santo, ex., called by Vingança, ferve, sangue Por vocês terei, por vocês terei Eu juro conseguir Cor encanta, lia, sangue, pintura, Minha obra-prima Prima, sangue, pintura Faça com hemoglobina Sinta, deixa sangue se transformar Eu só peço que sinta, viva, seja Deixa tudo por inteiro te tomar Sinta, viva, seja, deixa o sangue te tomar Sinta, viva, seja, deixa Deixe te controlar Destino, sangue, pintura Minha obra prima Prima, sangue, pintura Faça com hemoglobina Minha, minha Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah